A final, a bola foi colocada lá na marca, como foi cometida a infração, e não é bem ali a empada da área. A mesma sírgica do Benfica vai tentar arriscar. Quem pode bater aí? Olha aí o Filipe, Filipe levanta para a área, cabecemente de Chardel, não há ninguém para empurrar para a baliza, sai o remate, GOOOOOOOL! GOOOL RIMANE! GOOOL RIMANE! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL RIMANE! Um golo que faz levantar o Estádio da Luz, mas ao mesmo tempo, uma mensagem comovida para o povo mexicano que está em sofrimento depois do terremoto. Tenho a certeza que terá sido essa mensagem que veio por baixo da camisola encarnada e na t-shirt de Raul Rimenes. Camisola 9, marca e também deixa a mensagem aos adeptos, um tetra, nunca se rende, Eduardo Gonçalves. E é bem verdade, a jogada, a lição estava bem estudada, Jardel, Filipe Augusto e Kravinovich combinaram com o bater. Filipe Augusto introduziu na grande área, ali juntinho ao posto direito do guarda-redes André Moreira e levou-se Jardel, deu para o meio da área. E a bola saiu para lá da linha de cabeceira, ponta, pé de canto, próximo, partem e Braga. Jefferson para bater. Jefferson vai, levando para a área, olha aí o canto, é perigoso, a bola parada. Jefferson já cruzou! Braga, 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 Braga! Ricardo Ferreira, canto marcado na direita, Ricardo Ferreira à vontade, ninguém cobreu, ninguém fez a cobertura, ninguém marcou, Ricardo Ferreira pentiu a bola, Juro César não podia fazer nada, a bola entra, o Braga, pimpou, tentou, pimpou, pimpou e encontrou o empate ao minuto 68 da bola parada. Canto na direita, Ricardo Ferreira ao central de cabeça, apirou para a funda baliza, 1 a 1 e quando o Braga marca, ainda maior, o apoio à equipa do Benfica, ali na sul, Eduardo Gonçalves. Aí na zona de conforto, os adeptos do Braga naturalmente felizes por este golo de Ricardo Ferreira, ele que luda e brilhou ali a zona central defensiva da equipa do Benfica.